Ah, Redondo! Ah, bora, Joletro! Redondo! Boredondo, essa é ação! Atenção, novinhas! Boredonzinho! Essa novinha é terrorista, é espiritualista Olha o que ela faz, não faz de fã E faz amiga, essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz, não faz de fã E faz amiga, olha o que ela faz É muito escondido, mas não mexe com ela, não É muito escondido, mas não mexe com ela E agora ela bate, o amor, gente Não mexe com a mão, não mexe com a mão Não mexe com a mão, não mexe com a mão Não mexe com a mão, não mexe com a mão Não mexe com a mão, não mexe com a mão Não mexe com a mão, não mexe com a mão Não mexe com a mão, não mexe com a mão Não mexe com a mão, não mexe com a mão Não mexe com a mão, não mexe com a mão É muito explosivo, mas não mexe com ela não É muito explosivo, mas não mexe com ela